Hoje estamos aqui com o Dave, tá? Ele tá jogando de Lee Sin, não é a lane principal dele, mas eu quero assistir essa gameplay e vamos fazer uma análise de como que tá o Lee Sin na Diagon. Então vem comigo que eu sou o Zerg e seja bem-vindo na evolução. Fala meu brother! Velho, pra quem tá acompanhando nas lives sabe que um dos personagens que eu quero aprender a jogar de Lee Sin tem uns 2 ou 3 dias aí que eu tô jogando com ele. Comprei ele lá pra testar e uma coisa que eu sinto falta é achar gameplay, tá? Dos personagens que eu quero ver com a galera que sabe jogar com eles, né? A galera que é mais mono ali ou pelo menos main sim, pra ver como é que eles tão fazendo o pet find, como é que eles tão, se eles tão gankando no início ou não, builds e etc. Encontrei o do Dave aqui, pra verdade eu queria ver uns gameplay de Kork, porque eu não joguei com ele ainda, aí eu encontrei a dele. Aqui já começam algumas coisas bem diferentes, tá? Eu tinha assistido um outro Lee Sin jogando antes e ele começava com a primeira skill porque ela dá mais dano. Já que no ID você perde bem menos vida. Esse Lee Sin aqui começou de lente, é legal também você já prestar atenção... Olha lá, peraí, ele fez o Red, fez o Galo e vai tentar esse gank na área e sem... Não tem gank pra fazer? O que ele vai fazer? Tá, ele ficou parado. A primeira ele não vai conseguir acertar, ele vai ter que pular e acertar a primeira, se ele quiser ir. Ele... Opa! Interessante essa ideia dele, hein? Nossa, a área errou o charme ali. Interessante essa ideia dele de chegar ali. Estranha, mas interessante. É um gameplay diferente mesmo. Talvez não, porque ele não é main Lee Sin, tá? Mas a maioria dos Lee Sin que eu assisti, startam com a 2 e deixam a 1 pra dar dano. Porque ela é com mais dano, sacou? Ela sempre é com mais dano. E gankar level 2 também é muito arriscado, velho. Não sei se vale a pena gankar level 2. Exatamente por você não ter as 3 skills. Porque o Lee Sin, ele tem essa vantagem no early game. Depois de muita análise e ver as gameplays e tal da galera. Exatamente porque ele tem 6 skills. Tipo, todo personagem no nível 3, ele vai ter no máximo 3 skills. Uma passiva, alguma coisa do tipo. O Lee Sin tem 6, entendeu? Cada uma dela ainda ativa o segundo ataque dele. Então isso fica bem interessante. Ele vai fazer os dois arongas. O Django de lá tá dormindo, né? Pra deixar os dois arongas pro cara adversário. Ele também não teve track do dano adversário. Isso é bem estranho. Bem estranho mesmo. O Darius viu ele aqui. Subiu. A luta descendo. Eles podem até tentar. Vai tentar na área novamente, velho. Voltou o cooldown. Pulou. Chutou pra trás. Nice. Agora não tem como fugir, não. Tá morta. Bem básico. E aí é isso que eu percebi também. Muita gente acha que o Lee Sin ali é difícil. Mas não é. Na hora que você começa a jogar com ele, você vê que ele não é tão difícil. Porque ele é básico. Aí você vai fazer o básico, entendeu? Então o que você vai fazer? Pulou atrás do cara ali, chuta ele pra trás e pronto. Você fez a sua parte, entendeu? Só tem que dar um pouquinho de dano pro seu time ganhar. E eu tava percebendo que o Lee Sin tem muito disso também. De jogar na vantagem. Muito estilo TF, saca? Então você vai jogar 2x1. Você vai jogar 3x2. E não o contrário, saca? O contrário ele se dá mal. Tipo, se ele for 1 contra 2, ele pode se dar mal. Bem mal. Por causa assim, você pular com a primeira, você não volta. Com a segunda, você não volta não, sacou? E isso é complicado. E ele morre muito fácil também. Ele não é um cara bem tanker. Por mais que você build mais tanker ele, ele não é um cara bem tanker, saca? Ele morre muito fácil. Tem que tomar muito cuidado com ele. Continuou fazendo a de angle dele. Tem 3 minutos de jogo. 2 kills pro time dele. Parece que vai ser um jogo fácil, pelo jeito. Não vai ser um jogo mais complicado. Opa, a Evelyn tentou um gank. É uma Evelyn do lado de lá. Bem ruim, pra falar a verdade, essa Evelyn. Que já tava nível 5 há muito tempo. E agora que tentou o primeiro gank ali, errou. Ainda tão 2x0. Ele vai continuar aqui. Não buscou base. E isso aqui também chega uma parte que é legal. Depois você joga com o Lee Sin, você entra nesse ponto aqui do estilo. Velho, vale a pena, por exemplo, ele gankar aquele Darius. Tá vendo? Com essa, sem item nenhum. Saca? Eu já não gosto, saca? Eu já daria dado B pra gankar o Darius. Mas ele esperou a Yumus, ok. Também é justo. 2.600. Já vai pegar ela pronta, tá? Vai pegar ela pronta e vai voltar pra lane. Tá pensando em top. O drag já tá vivo. Tem que lutar por ele. Tá guardado, ok. Ele pode esperar mesmo. O Lee Sin não é um bicho que pode fazer objetivo em desvantagem. Ou o break, né? Se você tiver ali também pau a pau, não vale a pena você fazer objetivo, tá? Agora o Arongange ele faz muito rápido. Isso é muito bom. Ok, fez o Aronga. O time de lá já viu que ele tava aqui. Tem o Wardzinho ali, já dá pra ele quebrar. Veio e farmou lane. Não gosto de ter farmado lane também, até porque a Jinx tava do lado. Poderia deixar da catava pra ela. Resolveu fazer o drag. É esse o ponto aqui que Lee Sin, pra mim, não faz, tá? É diferente. Ok, estão na vantagem porque o Darius morreu. Só que o Kena tá lá embaixo. Então eles vão jogar 4x4 de qualquer maneira. E se os caras contestam, ou com a Evelynn viva também, a Evelynn rouba. Se os caras contestam, você fica numa desvantagem muito grande. Porque você tá gastando suas skills no drag, entendeu? Então, não é muito minha praia, não. Claro, você tava numa vantagem de gold, né? E a Evelynn de lá, horrorosa. A counter dele aqui, então. Não tem nem o que falar. Ok, ele fez de boa. Vai tentar um outro gank na área. Pulou, flechou, tentou o chute, tomou o flash lá. E aí entra o Insect, tá? Se ele tivesse ensecado, ela não fugia. Eu vou voltar essa jogada só pra vocês entenderem um pouco melhor. Tá aqui, ó. Ele vai pular. Se ele chuta e flecha, em vez de flash e ult, ele conseguiria ensecar ela pra trás. Porque ela não tem reação. Então, ult flash é melhor do que flash ult, tá? Ali, como ele pulou, tinha reação. Só que também é difícil demais você fazer o Insect controlando, né? No caso, ele chegou, já chutou pra trás e matou. Nice, linda. O chute pra trás também, outra coisa que, pra quem não tá manjando de Lissin, eles servem pra mirar a primeira skill, tá? Então, se você chutou o cara pra trás e soltou a primeira skill, já vai estar guiado no cara que tá voando. E o cara não tem como reagir porque ele tá voando. Então, serve pra isso também. Então, você que chegou ali e não tem minion pra onde você vai chutar o cara, você pode chutar. Acertou, dá pra ir. Foi? Pô, boa. Não entendi, ele matava. Ele matava porque ela não conseguia ligar o charme nele. O coração não ia bater. Se ele soltasse a terceira e batesse, ele matava. Tudo bem. Ficou com medo, talvez, de ter alguém? Pode ser. Agora tem dois. Ele vai ter que pular a barreira. Boa, pulou bem. Se tomar alguma coisa, o Lissin morre, tá? É isso que você tem que entender com ele. Se ele tomar alguma coisa, ele morre. Se ele tomar um charme, ele morre. Se ele tomar qualquer coisa, ele morre. Ele não pode tomar nada. Uma das coisas também, por exemplo, que a maioria das pessoas fazem é a Mercury. Puxa a Mercury de início aí pra deixar ele com menos tempo de stun, já que ele tem skill pra fugir. O que eu tava vendo na prática é que é melhor fazer uma bota de base de defesa mesmo, pra ele aguentar mais porrada, saca? Ou a Tab Ninja ou a de defesa mágica, porque você acaba puxando tenacidade pra ele e ele morre de qualquer jeito, mesmo saindo o stun rápido, saca? A menos se você puxasse muito a tenacidade, fosse uma build voltada a tenacidade e tal. Eu não sou muito fã de puxar a tenacidade pra ele, saca? Eu tô remodelando essa parte da build aí também. Até agora tá bem igual. Parece que agora ele vai de GA. O GA tomou nerf, então nesse terceiro item de GA é complicado também. É caro. Ele tem que estar muito na frente. O Darius ficou ali pra morrer. Não tem como fugir. Tá morto. Nice. É, tá dando sorte, né? Porque os caras tão viajando no time adversário. De ele sim, você tem que se noabolar. Senão, no final de jogo fica bem ruim. E eu queria ver um final de jogo um pouco mais puxado, saca? Pelo jeito não vai acontecer. Que é o time de lá, a Evelyn joga aqui numa batatinha e a... E o Darius também fica suicidando ali com um indivíduo, né? Sem saber onde o jungle tá aí, nem nada do tipo. Vai ser aquele jogo que a gente pode dizer que é fácil. Não tem como... Tipo assim, se eu estiver assistindo em live alguma coisa e achar um jogo muito bom, eu trago pra vocês, analisando sem react, tá? Como é react pra gente analisar aqui, vendo em primeira mão? Não tem como eu escolher o jogo, né? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Você vai chutar o Darius pra trás. Nice, chutou o Darius pra trás pra não puxar o Lulu. Isso é muito bom, tá? Façam isso também. Muita gente só quer enxergar e tal. Isso é muito erro. Então chuta pra trás o cara de vez em quando. Chuta o cara em cima do ADC. Chuta o cara em cima dos outros. Tá vindo todo mundo. Tá vindo o Darius na frente. Todo mundo atrás. Dá um chute no primeiro, velho. E você empurra... Joga todo mundo pra cima, entendeu? Vale muito a pena. E sim, também... Eu sinto muita vantagem quando ele joga com alguém que protege ele. Igual o Lulu. Igual o Jana e tal. Ele tem uma vantagem muito grande nisso. Mas... Vocês viram aí, ó. Tá vendo? Este é o estilo de Lee Sin. Lee Sin entra, bate um pouquinho e sai. Entra, bate um pouquinho e sai. Não tem como ele ficar, velho. Se ele ficar trocando, ele perde. E isso tá me fazendo também voltar a querer colocar trovão no meu Lee Sin ao invés de conquistador. Porque nem sempre eu consigo dar cinco pancadas pra ativar o conquistador, sacou? Igual ali ele não conseguiu. O que ele consegue... Mas aqui já tinha trocado trovão também. E, velho, trovão bate pesado. Principalmente no início de jogo, saca? Mas eu ainda tô pensando aqui se vale a pena ou não. Eles tão empatando esse jogo. Luluzinha fazendo um bom... Eu gosto de Lulu mid. Só que ela não tem tanto impacto igual outros mids, tá? A Lulu mid pra mim é igual a Ari. Entre a Ari e a Lulu, eu ainda prefiro a Lulu. Porque ela faz mais no final de jogo, saca? Protegendo o time. Agora, sinceramente, as duas são bem fracas. A menos que você pegue uma Ari muito boa de roaming e que encaixe os ganks muito bem. O drag dos caras, se eles não fizerem, eles são muito ruins. Ah, beleza. E aí tem o drag infernal lá. Tá 9x10. Acho que vai ter... Por erro meu, acho que... Erro meu, assim... Acreditei que ia ser uma partida mais fácil, mas... Pelo que tá rolando aqui... Vai ter jogo pra esse Lee Sin... Pra gente ver ele no late game. Pra ver ele perder no potencial e ver o que ele vai fazer. Por quê? O que difere os Lee Sin ruins dos bons... É o quanto ele consegue trabalhar no late game. Na verdade, o early game defende, é claro. Se você for um Lee Sin que fica omisso no early game, você é um Lee Sin ruim. Porque você não vai fazer nada. E é onde você brilha. Early mid game. E no late game é onde você tem que se destacar de um jeito diferente. Você tem que aprender a ser criativo, entendeu? Então você tem que saber flanquear, chegar por trás, chutar, descer pra frente. Você tem que saber entrar, sair, fazer um insect sair, entendeu? Sem morrer. Não morrer muito. Porque, olha lá, você tá 5x2. Mas se você ficar 6x5, é tranquilo daqui pra frente, saca? Ele tem ali até os 15 minutos pra fazer alguma coisa. Tá vendo que ainda tem lutas 2x2, 3x2. Ó, 4 deles, 2x2, cara. Tá vendo? Dava pra ele encecar e sair vivo ainda. Porque são só 2 lá na frente. Ele entrava, encecava o cara e saía contra 1. Andando, entendeu? Então ainda dava. Barão com 5 vivo, ó tá. Ele fala, endoidou. Já ia falar, endoidou, já era. Outra coisa, você não pode deixar de farmar, tá? Deixar de farmar na jungle, você fica muito atraso. Porque a jungle dá menos grana que a lane. Você vê que ele rouba muita lane também dos caras, né, velho? Solo kill, velho. Se você estiver jogando de time e ficar roubando as lentes dos seus amigos, velho. Você vai acabar perdendo grana. Olha lá, chutou. Foi. Ensecou, mas tá contra 2. Ó, a Lulu salvou. Por isso que eu te falo que eu gosto da Lulu. A Lulu salvou Nice. Ele não pode fazer nada. Sem ninguém. Ou acabou morrendo. Isso é um problema, tá vendo, de licença. Você não pode ficar contra 3. Ele deu em sec, fez uma boa entrada ali, mas... Uma boa. Nice. Conseguiu fugir do Darius. Da puxada do Darius, senão tava morto. Entrou, matou o cara, cobrou e saiu vazado. Jogou bem, jogou bem. Gostei bastante. Muito bem, velho. Muito bem. Isso foi bem legal, bem legal. Achei interessantíssima essa ideia dele. Beleza. Vai cobrar o rédio do cara. Isso é bom também, mas... A vantagem de lá tá sendo a Evelyn, velho. A Evelyn some no jogo. Literalmente. Some no jogo. Faz nada, tá? O root dele é bem diferenciado também do meu. Trazendo o... Continuou deixando o flash embaixo. Mas traz o smite em cima, sabe? Estranho trazer o smite. Por quê, né, velho? Quer apertar o smite mais vezes? E o art tá lá embaixo e a bota tá lá em cima. Você vê também que ele não utiliza o target automático ali. Eu gosto de deixar ligado. É raro utilizar, mas é muito bom deixar ligado. Igual vocês viram no vídeo de configuração lá. Muito bom mesmo você deixar ligado. Faz uma diferença grande, na minha opinião. Porque... O principal de você deixar esse root de 5 ligado é você achar o cara. Se o cara ficar sumindo na tela ou algo do tipo, entendeu? Ou você vê o cara quando a tela não tá puxada, entendeu? Você vê, peraí, esse cara tá chegando, dá onde? Você clica lá e já vê. É bem mais fácil, velho. E reação é tudo, né, velho? Reação é tudo aqui. No LoLzinho. Se você demorar, você tá morto. Vou achar dois wards legais aí. Trinket de um licin também é bem importante, tá, galera? Só que eu não gosto de usar trinket de início, não. Eu gosto de usar wards pra traquear o jungle. E uma coisa que você pode fazer de licin é o seguinte. Dá wards back trinket. Entendeu? Você vê em wards back trinket. Mas o problema é se eu guardar tão longe que... Como eu vou traquear o jungle, eu quero guardar no blue, né? Aí se conseguiu pegar um kill ali dos caras solo. Os caras de lá... Isso é um erro de solo kill. E por isso que ele sim é tão bom na solo kill. E dificilmente ele vai ser tão bom na... Num sintetico, saca? Porque muita gente erra de andar sozinho ainda na solo kill e com 13 minutos de jogo. Até os 15 minutos ele ainda consegue achar esses caras. E depois é mais difícil. Vamos ver nos 15 minutos ele aqui o que vai acontecer. Beleza, fizeram o baron. Se bobear nem chega nos 15 minutos porque fizeram o baron aqui. Pegou o Gragas. Pode encercar, mas... Tinha um dars ali. Se ele fosse, ele tava morto. Dars ia puxar ele no caminho. Tinha que ser muito rápido. Dars muito lento, sacou? Só pra não conseguir parar ele naquele caminho. Porque ele tem que pular, ultar flash pra trás. Ensecou o cara e saiu do dars ainda. É, né? Conseguiram pegar mais um drag. Uma vantagem grande demais. E se fosse o Gragas e o ancião era a vitória na certa. Pedra atrapalhou. Chutou em cima dos caras. Interessante esse chute em cima dos caras, tá? Não sei se foi calculado. Ou se só surtou mesmo. Porque tinha essa skill. Conseguiu cobrar. Foi pra frente, matou. Tá de GA, o que deixa ele testar essas paradas. Acertou. Down. GG. Acabou. Nice, velho. Foi nice. Nem chegou nos 15 minutos, que é onde ele se imperde ali todo o seu glamour. E começa a ter que se virar muito, né? Até aí ele joga bem, tá? Fez um 10 barra 2. Snobolou bem. E fez a função dele. Não gostei muito da rota que ele utilizou na jungle. É uma rota estranha ali. Aquela rota de gank na área. Tirar o flash da área ali é muito mais fácil. Sem precisar daquela rota. Você pode ter feito até... Você pode começar com... Com... Red Krugs e negócio se quiser tirar o flash da área. Mas... Você pode fazer Red Galinha e tirar se o cara estiver vacilando. 15 minutos foi bom. É isso, guys. A live dele é S. Dave, tá? Você pode ir lá, dar uma olhada. Se você quiser assistir mais conteúdo dele. Era um jogo de Lee Sin que eu queria ver como é que ele ia jogar. Mas não peguei um jogo ainda que me mostre uma dificuldade de Lee Sin, tá? Ele jogou muito bem. O jungle de lá era muito ruim. Não cobrou nenhum baranguejo inicial. Nem mesmo os objetivos. E aí a vantagem fica tranquila para o seu lado. Gostando outros jogos de Lee Sin eu vou trazer para vocês. Que é um personagem que eu acho que vale a pena masterizar. Vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Até a próxima. Falou. Fui. E aí